Música Quando o assunto é a pandemia do Covid-19, o coronavírus se assola todo o mundo, todos os municípios têm um plano a seguir. Confira o de Vila Flores. Pois é, nós estamos com uma administração legal, uma administração muito boa, bem planejada, seguindo todos os passos, conforme nós determinamos o nosso plano de trabalho de 2019 para 2020. E aí nós estamos surpreendidos agora com essa pandemia. A partir do dia 16 de março, nós editamos o primeiro decreto e, a partir dali, nós tivemos mais oito decretos, onde estabelece regramentos para a nossa população, para a nossa indústria, para o nosso comércio, e, enfim, para que nós realmente tenhamos um sucesso no controle deste problema do coronavírus. Nós tivemos uma aceitação muito boa aqui no nosso município, onde a população realmente aderiu ao chamamento, tanto da administração como da Secretaria da Saúde, especialmente do comitê montado para controlar todos os efeitos que pudessem vir ou ocorrer quanto ao coronavírus. Então, nós estamos muito gratos ao trabalho da Secretaria da Saúde, de todos os profissionais, profissionais muito competentes que trabalharam intensivamente em cima desse problema. É lógico que nós também damos todo o atendimento nas outras doenças que certamente surgiram nesse período. Mas podemos dizer que a população, a indústria, o comércio, enfim, os nossos eventos do nosso município, os bares, no geral, todos eles aderiram e, com certeza, nós estamos torcendo para que realmente não tenha nenhum caso aqui no município de Vila Flores. Nós estamos a todo momento nos preparando e tomando medidas referentes às tomadas de decisões que nos correspondem ao dia a dia. Então, a todo momento estamos mudando algumas tomadas de decisões porque são necessárias. Nesse momento, nós fizemos várias mudanças na OBS. Iniciamos, então, tirando os agendamentos de consultas para evitar aglomerações. Readecuamos a sala de espera. Então, na sala de espera, nós montamos um consultório para acolhimento dos pacientes com sintomas respiratórios para separá-los, então, da população que tem a demanda espontânea. Além disso, estamos nos adequando com os EPIs, né, que já estamos usando desde o início dessa pandemia para evitar que os nossos profissionais da linha de frente, então, sejam acometidos por essa pandemia. E preservando, claro, os nossos pacientes, então, pensando em, logo no acolhimento, em fornecer máscara para os pacientes que são necessários. E agora, mais do que nunca, então, estamos distribuindo as máscaras, inclusive nas campanhas de vacinação, para o pessoal estar usando. Então, já que é recomendado que usem grupo de risco acima de 60 anos, seja obrigatório o uso nas vias, então. E recomendado para o restante da população. Nós, no dia 9 de março, tivemos o primeiro caso, caso suspeito. Era um paciente que tinha saído para a viagem, retornou ao município, apresentou alguns sintomas. Então, foi realizada a coleta, foi para investigação no LACEN, que é o nosso laboratório em Porto Alegre, de referência, e voltou como negativado. Depois, nós tivemos mais uma família, que foi sugerido isolamento domiciliar em família, mas também não foi nem feito a coleta, porque, através do monitoramento, foi descartada a hipótese. Há 15 dias atrás, também, uma outra família foi sugerido isolamento domiciliar, mas também não foi coletado, porque foi, então, um caso isolado, e, realmente, não apresentava demais sintomas para se realizar a coleta. E, hoje, nós recebemos, então, a notícia pela parte da manhã, bem cedinho, de que uma paciente nossa idosa, com outras comorbidades, enfim, que já estava em internação no hospital São Pelegrino Lasiose, que é o nosso hospital de referência, é um caso suspeito. Então, está indo, nesse momento, para análise o seu exame, lá no LACEM, de novo, em Porto Alegre, que é o nosso laboratório de referência. Esperamos que dê como negativo, mas, caso dê como positivo, enfim, estamos preparados, estávamos já nos preparando para um possível caso, infelizmente, não era esse o nosso ideal, mas, enfim, conto com profissionais muito bem preparados na minha pasta, então, estou bem ciente de que, sim, poderíamos ter um caso, infelizmente, trabalhamos para que não, mas, a gente é resultado também da nossa região. Então, já que se apresentaram alguns casos suspeitos, até confirmados na região, sabíamos que algo iria respaldar na nossa cidade. É uma infelicidade, como eu já disse, mas continuamos trabalhando para que esse caso não dê positivo e que nenhum outro seja registrado no nosso município.